Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai comentar sobre a segunda temporada de Uma Nova Mulher, que tá chegando aí amanhã, na verdade, estreia mundialmente na Netflix. A gente já comentou a primeira aqui no canal. Se você é fã de Tuba, aniversariante do mês, uma das aniversariantes que a gente vai ter live no sábado, no domingo, desculpa, às 15 horas, pra falar de Dona Tuba e de Dona Serenay. Ela completou 42 anos a Tuba e ela tá vindo aí com essa temporada maravilhosa. Tenho certeza que vai entregar tudo e mais um pouco, como a Turquia promete e cumpre. A gente vai falar aqui, nesse vídeo, sobre as últimas postagens e os últimos eventos que a Moçóila apareceu. Bom, eu vou começar falando sobre, então, sobre o evento que teve ontem na Turquia, pra lançamento da série, a Premiere. O Murat Boys não estava, mas ela foi, junto com as duas principais, que são as amigas delas, duas atrizes, e lindíssima, né? Acho que, vendo uma olhada, dizer que ela estava belíssima. Eu acho que... Aí, ó, a gente fez um trailerzinho, não sei se vão cortar, hein, gente, o trailerzinho. Se cortarem o trailerzinho, a culpa não é minha. Mas esse é o trailerzinho do Netflix, onde ela mostra a segunda temporada, onde é a melhor amiga. A Loura pede... Não lembro o nome de ninguém, gente. Lembra... Pede pra elas viajarem. Então, elas vão começar uma nova viagem, mesmo lá, tudo grávida e tal. Ela pede pra curtir aquelas roadtrips, né? Roadtrips feminina. Então, estreia amanhã, fiquem ligadinhos, que a gente vai comentar aqui no canal, tá? Essas são as fotos que ela postou na página pessoal dela, no perfil dela do Instagram. Se preparando... Gente, linda, né? Olha isso. Maravilhosa. É ela. Ela avisa que é ela. Comemorando também, né? O lançamento de mais uma série com ela. E, bom, a gente tá aguardando que ela faça uma novela, né? O pessoal tava falando aqui, ah, talvez ela faça uma novela e tal. A gente não sabe, mas assim que a gente souber, eu venho aqui trazer pra vocês. Esse aí é o momento, né? Onde ela tava... Estava com as outras duas atrizes, os outros atores também, né? Fazendo. Esse é o momento que eu não vi o Murat Bois. A gente tem o Aisha, né? Que... Acho que fala assim o nome dele. Na série também. Tem o Firatanes, né? Então, tem aí o Elencaço. Também foi postado pela agência dela, nas páginas dela, e repostado e tudo. É uma... Um ensaio que ela fez chamado Awakening. Que é esse aí, gente. Linda. Linda. Olha isso. A pintura, essa moça, né? E, enfim, foi divulgado, né? E falou que é em acordo com a Netflix. Ele em parceria com a Netflix. Que eu acho sensacional. Porque vamos ver se ela faz mais coisa pra Netflix. A Netflix mesmo fica cancelando à toa, né? Se a gente der audiência, eles vão lá e cumprem a Mundial. Não fica dependendo só da Turquia. Mas é isso. Vou deixar vocês aí com mais um pouquinho de tuba. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Já se programa pra nossa live, que vai ser tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri